E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Dessa vez a rodada número 35 e antes de eu passar análise e sugestões de apostas pra vocês, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações. Esse canal aqui é um canal novo, acabei tendo meu canal antigo bloqueado pelo Youtube, mas daqui a 3 meses nós voltamos por lá, beleza galera? Tá rolando sorteio aqui, se você fizer muitos comentários nos vídeos do canal, você vai poder estar concorrendo ao bônus na 8-8-Bet, por isso se inscreva na casa de apostas, deixe seu comentário, o link pra se cadastrar estará nas minhas redes sociais, beleza? Beleza? Eu vou falar aqui, tirar como base sempre as notas da 8-8-Bet pra comentar sobre os jogos, como eu sempre fiz, beleza? E começando aqui nós temos o jogo da Chapecoense contra o Botafogo. No meu ponto de vista é um duelo equilibrado, as duas equipes estão brigando contra o rebaixamento, as duas equipes conseguiram vencer na última rodada, né? Chapecoense venceu o Havaí fora de casa e o Botafogo venceu o Corinthians. E aí, pra essa partida elas vêm um pouco mais confiantes, né? A Chapecoense consegue respirar ainda por aparelhos, o Botafogo tá um pouco mais confortável. O problema aí é que do lado da Chape, dentro de casa, ela não vem fazendo valer seu mandicampo durante toda a competição, isso a gente já sabe. E também pra esse jogo tem o desfalque do Iago, que foi expulso na última partida contra o Havaí. Então, no meu ponto de vista, como é um duelo equilibrado, eu passo a ver um certo valor nessa odd do Botafogo, que nós temos aqui na 1.8bet, o mais 0.25 com odd de 1.78. Essa é a minha primeira sugestão de aposta, deixo aqui a sugestão de aposta com uma unidade, beleza? Botafogo mais 0.25. Pra quem não sabe o que significa esse mercado, se o Botafogo vencer, ganhamos a aposta e da empate, ganhamos metade. Só perdemos se a Chape vencer. E aí, no próximo jogo, o Internacional pega o Goiás, o Internacional jogando dentro de casa. Nós temos odds de 1.40 pro Internacional, odds de 7.70 pro Goiás na 1.88bet. E o mercado está dando um favoritismo muito alto pra o time do Internacional. No meu ponto de vista, não é um favoritismo assim tão alto que o Internacional tem pra essa partida, somente um leve favoritismo. Pra essa partida, o Internacional não vai poder contar com o Rodrigo Lindoso, não vai poder contar com o William Potker, não vai poder contar com o Rafael Sobbs. Enquanto que do lado do Goiás, o Goiás tem todos os seus atletas à disposição. Mas eu não estou fazendo essa aposta aqui, não é somente pelos desfalques que o Internacional tem. É por conta do fator casa, que ele não vem fazendo valer o mando de campo. Pelo momento do time de Goiás, também que está indo bem. Nos últimos 12 pontos disputados, ele conseguiu conquistar 7. Então, eu vejo o valor aqui na linha do handicap positivo pro lado do Goiás. Nós temos um out de 1,97 pro mais 1,25. Ou seja, se o Goiás empatar, ganhamos. Se o Goiás perder por um gol de diferença, ganhamos metade. Se o Goiás vencer, ganhamos a aposta. Só perdemos se o Internacional vencer por dois gols de diferença. Beleza? Essa é a minha segunda sugestão de aposta. Mais uma unidade aqui no Goiás, mais 1,25. Beleza? No próximo jogo, ainda no dia 27, às 21 horas, nós temos aqui o Bahia enfrentando o Atlético Mineiro. O Bahia, a gente conhece o Bahia pelo forte mando de campo lá na Arena Fontenova. Mas ele não vem conseguindo demonstrar esse mando de campo nos últimos jogos. Vem empatando bastante. E pra esse jogo tem alguns desfalques, né? O Arthur é dúvida. Na última partida, o Nino Paraíba foi barrado. Tem algumas possíveis mudanças ali no meio campo também. Por exemplo, o Rogério, que estava lesionado há muito tempo, mas voltou a jogar, está fora de novo. Tem o Guerra. Tem o João Pedro também. Enfim, são muitos jogadores do Bahia que não jogam. E do lado do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem aqueles nomes já conhecidos que não vem jogando há um certo tempo. Então, como a odd do Atlético Mineiro está maior e como eu vejo um duelo equilibrado, eu vou sugerir aqui o mais 0,25 para o lado do Atlético Mineiro. Do meu ponto de vista, é um jogo que pode sair empatado também. Caso alguém queira arriscar e ser um pouco mais agressivo, o empate seco dessa partida está pagando 3,25 na 8-8-bet. Beleza? No jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio, esse jogo é às 21h30. O Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil, já tem vaga na Libertadores. E é claro, fica óbvio que o Grêmio tem uma motivação maior nessa reta final do campeonato, até porque não conseguiu ganhar a Copa do Brasil, não conseguiu ganhar a Libertadores. E aí, precisa garantir o acesso ao próximo ano na Libertadores. E pode conseguir isso nessa rodada, dependendo dos resultados do Corinthians Internacional. Mas, pontuando nessa partida, o time do Grêmio fica em vantagem para conseguir a vaga na Libertadores do próximo ano. Então, no meu ponto de vista, esse handicap zero com odd alta para o lado do Grêmio tem valor. Nós temos o mais 0,25 com odd de 1,72 também. Eu vou deixar aqui, sugestão de aposta com 1 unidade, no mais 0,25 Grêmio com odd de 1,72. Beleza? No próximo jogo, nós temos aqui o Corinthians contra o Havaí. O Corinthians é favorito para essa partida? Sim, claro. O Havaí já está rebaixado, o Havaí tem muitos desfalques, já chegou a dispensar alguns jogadores. E eu vejo o favoritismo do time do Corinthians. Porém, nós temos um handicap asiático no menos 1,5, obrigando o Corinthians a vencer por 2 gols de diferença. E nós sabemos que o Corinthians não é um time de fazer muitos gols. Tanto é que na última partida contra o Botafogo, não conseguiu fazer nenhum. Então, não vejo valor dessa linha. Eu acho que essa linha está muito agressiva. Eu vou esperar para o live, para ver se essa odd melhora, para poder colocar minha aposta. Talvez o menos 1 eu possa estar pegando nessa partida. Beleza? No jogo do Flamengo contra a equipe do Ceará, nós temos aqui um favoritismo do time do Flamengo. Atual campeão do Brasileiro, atual campeão da Libertadores. Nós temos uma odd de 1,66. O mercado está acreditando que os jogadores não se interessem tanto para essa partida. Até porque estão de ressaca, o time está de ressaca. Mas o time do Flamengo tem um bom elenco e a depender da escalação, eu vejo valor nessa odd do Flamengo. Nós temos o menos 0,75 com a odd de 1,89 e o menos 1 com a odd de 2,26. Eu vou colocar aqui meia unidade nesse menos 0,75. O problema é que eu ainda não sei qual a escalação do Flamengo que vai para o jogo. E também se os jogadores que vão, eles vão estar bem fisicamente e mentalmente para essa partida. Porque a gente sabe que o clima no Flamengo é de comemoração pura. O time ganhou o Brasileiro no domingo e a Libertadores no sábado. Então foi muita festa durante esses dias. E talvez o Flamengo não renda tanto quanto esperamos nessa partida. Até o final do campeonato, até porque já conseguiu tudo que o Flamengo queria. Beleza? Fica de olho aí. No próximo jogo nós temos aqui o Fluminense contra o Palmeiras. No meu ponto de vista, um duelo equilibrado, com uma leve superioridade para o lado do Palmeiras. O Palmeiras está lutando ali contra o Santos para ver quem vai ficar com a segunda colocação. Isso envolve a premiação. A premiação é mais alta para o segundo colocado. Além de ser vice-campeão brasileiro. E do lado do Fluminense, o Fluminense lutando contra o rebaixamento. Duas equipes que precisam muito de vencer. Porém, o elenco do Palmeiras é melhor. E nós temos um handicap zero, com a de 1,75. Eu vejo valor nessa linha. Eu vou deixar aqui a sugestão com uma unidade também nesse mercado. Beleza? No próximo jogo nós temos aqui o Fortaleza contra o Santos. Do meu ponto de vista, é um duelo equilibrado, com uma leve superioridade do Santos. Nessa partida, eu acredito que o menos 0,25 seja a linha justa. E o handicap zero, com a de 1,75, também tem a valor. Nós sabemos que o Fortaleza é um time organizado. Que dentro de casa tem um bom mando de campo. Mas a motivação nessa reta final agora é maior para o lado do Santos. Porque o Fortaleza já conseguiu atingir seu objetivo. Que é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora vai ver se consegue uma vaga na Sul-Americana, né? Enquanto que o Santos está brigando ali fortemente. E com um bom aproveitamento para conseguir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu vou deixar aqui uma unidade nesse handicap zero. Para o lado do Santos, com a de 1,75 na 8-8-bet. Beleza? Próximo jogo nós temos aqui o São Paulo. Enfrentando a equipe do Vasco da Gama. São Paulo que empatou na última rodada contra o Ceará. E que vacila muito quando joga dentro de casa, né? A gente sabe que naqueles jogos que o São Paulo é dado como principal favorito. Justamente nesses jogos que ele acaba vacilando ou empatando ou perdendo. Empatou muito dentro de casa a equipe do São Paulo. E vai enfrentar um Vasco da Gama que é um time organizado. Que no início do ano estava brigando contra o rebaixamento. Mas já conseguiu escapar. Conseguiu sair ali da zona da confusão. E agora eu acredito aqui que o São Paulo tem um leve favoritismo. Não tanto quanto as odds estão dizendo. Eu prefiro ficar de fora dessa partida. Porque eu acredito que o São Paulo possa vencer ou empatar. E nós temos aqui um handicap menos 0.75 para o São Paulo. Mais 0.75 para o Vasco da Gama. Então pegar esse mercado aqui para o lado do Vasco. É a mesma coisa que torcer para ser metade perdida. Então eu prefiro ficar de fora dessa partida. Beleza? No jogo do Cruzeiro contra o CSA. Nós temos aqui um Cruzeiro que é franco favorito para esse jogo. Nós temos odds de 1.34 para o Cruzeiro. É um jogo bem complicado. E do meu ponto de vista poderia estar no menos 0.75 a linha. Está no menos 1.25. Dando um favoritismo muito mais alto do que eu esperava. O CSA está lutando contra o rebaixamento. Precisa muito vencer. Apesar de não ter jogadores de qualidade. Mas talvez a motivação pese aqui um pouco e dificulte a vida do Cruzeiro. Eu não acredito que o Cruzeiro possa vencer por 2. Mas eu acredito que ele possa vencer por 1. Então vou ficar de olho aqui para poder pegar alguma coisa em live. Beleza galera? Essas foram minhas análises do Campeonato Brasileiro da 35ª rodada. Se você acha que eu deixei de comentar sobre alguma coisa. Deixa nos comentários. Se você tem alguma coisa para acrescentar. Deixa aí nos comentários. Lembra-se de se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar as notificações. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não tem conta na White Hat Bet. O link vai estar nas minhas redes sociais. Tanto Telegram. Quanto Instagram. Quanto meu site também. Você pode pegar o link lá. Criar sua conta. E aproveitar todos os benefícios da Casa de Aposta. Que é asiática. E oferece boas horas. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti